Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a minha paciente aqui Ela tá me falando Deve ter mais ou menos umas duas ou três semanas que tá assim, né? Ela falou que tá sentindo o coração batendo aqui na ponta do dedo Né? Vamos corrigir Tá vendo que ela baixa só um pouquinho assim? Você tá bem, né? Tô Ótimo Não vai sentir nada não Eu vou cortando aqui por cima e você não vai nem ver Pode ficar bem tranquila Você tava passando alguma coisa? Tava, né? A gente vai corrigir e fazer uma proteção aqui Vai ficar legal Vou cortando a unha por cima pra não te incomodar, tá? Sim É bom que agora você vai ver os vídeos Você não sabia que a gente gravava? Não Você vai ver o tanto de bebê que eu atendo Daqui criança Ah, um monte Bebezinho Sério? Você vai ver Acontece muito Acontece muito As vezes começa a amamentar Ou As vezes eles dormem O bebê por si só Ele tem um reflexo de fazer assim com o dedinho A gente já tá acostumado A gente desenvolveu um instrumental também Que é um formãozinho Pequenininho Tá vendo essa pecinha que eu tô cortando? Uhum Tem uma menor ainda Que é só de bebê Uhum Eu peguei um bem pequenininho também Pra poder tá corrigindo aqui Geladinho Onde eu tô pegando tá tudo bem, né? Tá Ótimo Qualquer coisa é só você me falar Eu acho que eu já vou te ajudar agora Eu vou pegar uma pinça Porque eu não faço pressão Mas você não sente desconforto, sabe? Uhum Eu vou apoiar aqui, tá? Tá Parece que tá tudo bem ele Bem tranquilo, tá? Eu não puxo não Pode ficar tranquilo Vê que com a pinça é bem tranquilo? Uhum É porque ela segura a parte que tá te machucando Pronto Aqui Olha a pontinha que tava te machucando É diferente porque você não fica fazendo aquela pressão pra poder cortar a unha Entendeu? Sim Agora vai ser mais fácil pra poder descer Porque essa pontinha tava dentro do seu dedo Tava ruim, né? Sim E tá fazendo muita pressão aqui na ponta do dedo É, na ponta onde tava Tava meio chato, não tava? Do lado assim Aqui dava pra se curar e tocar Aham Eu vi Aqui tá tudo bem Tá Tá Tô fazendo um pouco de força aqui de novo Uhum Aí A ponta, tem ponta de unha te machucando bem na ponta do dedo É Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá Bem tranquilo Eu não puxo, eu vou bem Vem Vem Já tira aí, sai o outro pedaço Vem 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 Amém. Isso. Relaxa. Ai. Passou? É, porque eu estou mexendo onde você está machucando, né? Sim. Eu vi que é aqui. Agora eu vou pegar aqui, olha, e eu já te ajudo. É, é melindroso, mas tem que tomar um cuidado. Não, menina, o que você perguntou que essa rainha enfiou aqui desse jeito? Eita. Foi uma série de erros. Foi você mexendo? Não, aí eu fui até... Ele já estava inflamado, aí... Quando eu fui na manicure, mexeu um pouco, aí... No mesmo dia eu usei sapato fechado, aí... Começou a ficar inchado, aí teve um dia que eu fui, peguei o olicate e tentei. Você mesmo? Eu mesmo. Eu acho que eu piorei a situação. Machucou. Solta. Isso. Aí. Muito bem. Ó. Calma. Isso. Bem tranquilo. Vamos respirar. Tava dentro do dedo. Eu tava moscando muito, ó. Tô fazendo uma pressão muito forte. E olha aí pra você ver. Doríssima. Hã? Doríssima. Pois é. Tava ruim. Tava ruim. Coitada. Alivia. Alivia? Não tem nem como não aliviar. Imagina. Alivia mesmo. O bom desses procedimentos é que eu não te machuco. Sim. Tem certeza, né? Não. Mas é porque eu não te corto. É outra história. É outra história. É outra história. Eu tenho que ficar melhor pra mexer. Ao menos não tem mais aquela pressão. Tava machucando muito, né? Tá. Ó. Cheio de pedacinho. Cantinho, né? Aham. Tá no cantinho. Sim, agora a gente faz uma boa proteção aqui. É que tá muito machucado. E vai aliviando, sabe? Uhum. Você tem mais pacientes hoje? Tem. Tem. Tem mais atendimento. Geladinho, né? Uhum. É bom. É. Dá uma aliviada. É. Vamos fechar esse dedinho aqui. Tinha depois? Não. Não? Não. Não tinha não. Pus não. Ontem eu coloquei na água quente. Saiu bastante. Tinha bastante pus? Tinha. Pois é. Tava lá na hora ali. Agora não tinha nada. E aí, tá aliviada? Tá. Não tava bom não, viu, coitada? Tá bem melhor agora. As pontas de unha tava te machucando muito. E tava fazendo uma pressão muito grande na ponta do dedo. Entendeu? Uhum. 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 Não incomoda. Vai ficar legal. Acho que o outro vai ser mais tranquilo. Sim. É diferente, né? Aqui eu sabia que tava bem pior. Eu pensei que você começou pelo pior. Sim. Eu sempre começo pelo lado que tá, assim, meio crítico. Um. É bem que soubeu hoje. Gente. Deu uma refrescada, né? Nossa, é muito difícil. Esse dedinho é pequenininho, delicadinho. Tem que tomar muito cuidado. As cavidades da sua unha, elas são profundas, sabe? Aí, qualquer coisa que você fizer de errado, se tiver alguma lesão, se você machucar a lateral... Um. Aí... Peraí, deixa eu segurar. Melhorou? Melhorou. Se tiver algum tipo de lesão, aí começa o processo inflamatório. Vamos passar pro outro dedinho, vamos lá. Olha. Deixa eu só ver se tá mais tranquilo. Vamos ver o outro dedinho dela, como é que tá. Estou mais tranquilo O seu vídeo mesmo eu vou soltar só quando o seu dedinho estiver bom Aí Menina, você deu um pico aqui na unha Tudo foi na boa intenção, né? Pra poder aliviar A intenção foi boa, né? Só não deu certo Mas aliviou um pouco É poucas Mas aliviou um pouco Aliviou esse daí, aliviou? Você fez tipo que um furo aqui na unha Você viu? Tinha um pedaço de unha entrando por um lado e eu tirei um pouco, eu não sei Mas aí ele ficou assim ruim, inchado, doloridozinho Sei Eu pensei, acho que eu não tirei tudo É melhor eu não mexer porque o outro já está pior Aí se eu ficar com os dois, muito ruim Imagina Um já é ruim, agora os dois, né? Conforme elas vão crescendo Uma maneira que ele sente bem O povo entrando na carne Aí, toda vez que eu corto, toda vez que eu corto Com o cortador de unha Ela entra Ela entra Tipo, começa a querer entrar lá Mas nunca ficou a esse ponto assim, né? E o que você faz? Eu tenho certeza de lixar Mas aí, para não acontecer, eu prefiro lixar Então, e quando elas entram, o que você faz? Não, aí eu nunca tinha entrado do jeito Quando elas começam a entrar, eu corto Com o cortador eu vou lixando Meio que arredondando a unha, né? Sem deixar quadrada Porque elas vem Sem deixar ficar muito grande Esqueci de cortar Vamos ver o que que tem aqui Agora vai dar para ver, quer ver? Deixa eu ver o que tem aqui Você tomou café ou cappuccino? Café E o cappuccino é delícia também Café sem açúcar ainda É, sem açúcar Nossa! Não Café, ué, café Gente, vem com açúcar Ah, mas vai querer a cappuccino É, pode tomar, a cappuccino é gostosa Eu nem vou comer nada aqui, vai que eu vomito Sério? Você pensou isso? Eu estava sentindo tanta dor Você está brincando? Fala pra ela Você não ficou naivosa Eu estava irritada Sem dormir Não, é que fica nervosa mesmo, ué Mas você pensou até em vomitar? Eu pensei, estava doido de ué Aí ela ofereceu café e eu falei Ah, não quero não, obrigado Pronto Você vai ver o que tinha aqui O rosto Não, o pior de tudo que estava dentro do dedo Olha aí E ele ia virar a mesma coisa do outro Não ia ser Olha a ponta de unha aqui que estava dentro do dedo Olha aqui Nossa Tinha um espeto aqui, ó Por baixo, ó É que você vai cortando, cortando, cortando E a pontinha fica Olha aqui a unha Tá vendo? Deu só, acho que eu consegui pegar E se não pega? Imagina, tem caso que a unha sai aqui, ó Que ela vai crescendo E olha o tamanho que ela já estava Olha lá Tava grande, ó E a unha, olha aqui Não é só que a unha Sim Ainda bem, deu tudo certo, né? Deu Hum Hum E agora você controla? Não, olha aí Então É melhor você vir me ver Sim Bem mais fácil Bem mais fácil Esse daí aqui É o caralho E agora o outro O outro você vai poder ver depois? É, depois Não? Não? Depois você vai poder ver Ué menina, você estava com os dois dedinhos ruins Assim Consegui essa fação Pois é É, dois mil e vinte e quatro é bom que agora você vai pisar leve, né? É verdade Eu falei hoje também Você passou Natal e o novo assim Sim Olha aí Você colocou outra perspectiva Eu coloquei Não, você colocou outra perspectiva Eu coloquei, não Eu comecei eu e o novo bichado O meu olho perto Aí agora eu vou começar leve E quando leve Não, chega de sofrer, né? Esse aqui é o vestígio, né? De dois mil e vinte e três Agora dois mil e vinte e quatro é só alegria Mais uma Chega de sofrer Chega de sofrer E é ruim, né? Porque incomoda muito Tudo que você faz não melhora Você foi no médico ontem? Foi Olha aí Acho que foi o lápis Eu já não ganhava Mas foi três horas da manhã Você foi de madrugada com ela? Foi Nossa, o meu coitado marido sofre, hein? Não Olha aí O dedo doendo, doendo, doendo É porque você não deixava você dormir, né? Não Não Ele vai ver o que tem de fazer Tem que ir no médico Que eu não posso fazer nada Tá vendo? Aí eu falei Ah, mas você falou que quer um caminhão Não, pode procurar um profissional Amanhã você já lida Claro Claro Acho que eu mandei a mensagem Não era nem Ainda nem estava aberta Estou chegando dormindo Você mandou cedinho? Eu mandei antes das oito Sim Eu falei Eu quero ser a primeira Na hora que abrir as mensagens Só que eu fui um em caixa Como as coisas deu certo Ainda bem, né? Tanto que é ruim pra eu sofrendo, né? É outra coisa, né? Tá vendo? Essa é a melhor satisfação que tem Bom, pessoal Se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E acompanha Pra vocês poderem ver Como é que ela vai ficar E o pior de tudo, né? Que foi os dois dedinhos, né? É, agora chega, né? Agora é só alegria, né? Ó Bye, bye E é isso aí Tchau, tchau, pessoal Tudo bem? Ó, dedinho bonitinho Sente algum desconforto? Não Ai, que coisa boa O outro também Tá tudo bonitinho Tudo cicatrizado Sei que é cicatrização também Aham, muito bem Então a melhor parte agora Você já sabe qual que é? Do tchauzinho? Dá um tchauzinho com o pé Aí Muito bem É isso aí Grande abraço pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau